A minha show de brilha, Luiz e menina linda, tá louca com a minha quadrilha, sua boca droga no pílula, joga Se não me engano esse assunto eu vou pensar, quanto que cê vai descer pra eu poder te apreciar A minha show de brilha, Luiz e menina linda, tá louca com a minha quadrilha, sua boca droga no pílula, joga Se não me engano esse assunto eu vou pensar, quanto que cê vai descer pra eu poder te apreciar Tirei sua roupa, cê sabe o que eu vou fazer, passou minha língua pelo ciclo e cê gostou de ver O hotel mais caro que eu tirei sem me mostrar, tira tudo e vem mostrar motivo de eu te provocar Se eu sou budrinho que não finge, não me diga que nada, joga a bunda no pique e eles fingem que praga Virou de lado, empinou o rabo, me deixou marcado, marcas e marcas de unha Eu tô com saudade sua, pode me xingar a vontade que a razão é toda sua Eu tive que me equilibrar pra lidar com tudo isso, com peso e com medo de nunca ser amado De verdade, segredo Mas hoje eu sei, olhei nos seus olhos, agora se identifiquei Comprei essa loja toda que já me expulsaram a vez Não pago parcelado, tô te vendo rebolando, clima terca, tá agradável, vou fazer você descer Pode me confessar, tenho medo de perder a sua vontade de me dar Só nós dois entende o que se passa aqui Se ela falar que vai embora, eu falo volta aqui Deixa seu cheiro comigo, tem que quente, tá louco Se me assombra não sigo, também sigo dos outros Sei que adora perigo, mas te protejo do dobro Posso estar alombrado, ela me beija, eu tô novo A minha chodebrilha, Luiz e menina linda Tá louca com a minha quadrilha, sua boca drogando pelo lá Joga te convencer, desse assunto eu vou pensar Quando que cê vai descer pra eu poder te apreciar Tirei sua roupa, cê sabe o que eu vou fazer Passou minha língua pelo ciclo E cê gostou de ver O hotel mais caro